e fala pessoal seja muito bem-vindo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita desse geladinho aqui ó nós vamos fazer um geladinho de prestígio é uma receita que eu já queria fazer há muito tempo e hoje eu vou fazer aqui e compartilhar com vocês tá bom então sem enrolação já vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar para fazer esse geladinho de prestígio e antes disso já se inscreve no canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos tá bom então vamos lá vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que nós vamos precisar vamos lá o que nós vamos precisar 500 ml de leite uma caixinha de creme de leite leite condensado o coco ralado pode ser um do adoçado não tem problema ou pode ser o seco tanto faz saquinho de chup chup chocolate para fazer as casquinhas e o emulsificante tá para dar aquela cremosidade no nosso geladinho uma colherzinha só tá só uma colherzinha então esses aqui nós vamos bater tudo no liquidificador tá bom 500 ml de leite creme de leite leite condensado o coco e o emulsificante uma colherzinha tá durante dois minutos vamos lá agora é só bater tudo no liquidificador por dois minutos aqui nós colocamos algumas pedras de chocolate no saquinho colocamos uma água quente para derreter lá dentro para a gente fazer as casquinhas tá enquanto você vai enchendo a nossa mistura aqui né nós já batemos no liquidificador dentro enquanto você vai fazendo as casquinhas a gente vai usar um garfo e depois nós vamos colocar no funil aqui o recheio encher o saquinho vamos lá agora nós vamos aqui ó tirar do banho-maria como falei a gente colocou algumas pedrinhas né de chocolate dentro do saquinho a gente esquenta uma água deixa no banho-maria junto com o saquinho mesmo para a gente fazer essas casquinhas ó aí com o garfo aqui você vai espalhando ó até um certo nível e agora a gente com o funil e vem colocar o recheio eu sempre quis fazer essa receita tá nesse e-book aqui do lado né que a gente sempre deixa aqui nos vídeos 50 receitas de geladinho gourmet se você quiser conhecer esse e-book eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom para você baixar se você caso você quiser trabalhar com geladinho gourmet é muito bom lá te ensina tudo e agora é só amarrar ai ó GO E aí ó ah aí lá éGEM que fica ó bonita olha como é que fica bom pessoal já gelou geladinho agora é a melhor hora aqui a hora de experimentar bata aqui ó à congelado, como sempre aqui eu dou essa ideia de você decorar com a fitinha e também se você realmente for trabalhar com geladinho, fazer aqui uma etiquetinha com a sua logomarca pra valorizar ainda mais os seus geladinhos como eu disse no outro vídeo também é uma excelente ideia pra você fazer de sobremesa aí pra sua visita em casa tá bom? Então tá pronto aqui o nosso geladinho gourmet de sabor de prestígio antes de eu abrir aqui e experimentar, vamos falar de gastos porque o ebook também ensina a você calcular os seus gastos bom, o creme de leite eu comprei por R$2,79 que estava em promoção o leite condensado eu paguei R$5,79 e o coco ralado R$1,69 o chocolate R$23,90 tá dando um total aí de R$34,17 o saquinho eu já tinha vem um pacotinho com R$100 ele é barato, é R$2 e vale lembrar que o chocolate você usa bem pouco dele dá pra você fazer muito mais outras receitas então o chocolate aí não conta e o emulsificante também rende muito, dá pra pra muito tempo então esse total é de R$34,17 fazendo os cálculos aqui você pode vender esse geladinho gourmet por mais ou menos aí R$2,50 a R$3 a receita ela rendeu R$10 geladinhos se você for vender por R$3 no calor já tá de bom tamanho tá bom? dá pra dar um lucro aí legal tá bom? eu vou abrir um aqui eu vou abrir esse daqui vamos ver como é que ficou opa, ficou bem interessante ficou igualzinho que aparece lá no ebook o recheio aqui de coco e a casquinha do chocolate olha como é que ficou legal, né? então vamos experimentar vamos ver como é que ficou gente, geladinho gourmet é fantástico ó muito difícil você degustar um só a pessoa que for comprar na sua mãe não vai comprar um só vai comprar mais você pode ter certeza disso tá? nós fizemos o geladinho gourmet de laca e o de negreço vou deixar o link dos dois vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode estar vendo como é que faz as receitas e eu vou deixar escrito a receita desse geladinho aqui embaixo na descrição do vídeo tá? você pode clicar lá e pegar a receita e fazer faz um teste aí na sua casa faz essa receita depois você deixa aí no comentário aí pra me falar como é que foi aí a experiência de fazer o geladinho gourmet de prestígio tá bom? desde já eu te agradeço por você estar nos assistindo até agora muito obrigado pela sua atenção e espero ter ajudado vocês aí de alguma forma pra tentar ganhar dinheiro também com o geladinho gourmet tá bom? muito obrigado e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau